E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então hoje eu tô aqui pra revelar pra vocês aqui uma função Uma função secreta que tem no seu celular da Xiaomi Olha só, e essa função é top hein galera, top Pra você que curte aí uma boa foto, gosta de tirar fotos no seu celular E muitas vezes a gente tira uma foto e não acha legal um objeto que ficou na foto Alguém que apareceu na foto e você quer remover E eu vou mostrar aqui uma forma pra você bem simples Não precisa você baixar nenhum aplicativo de Photoshop, de nada Porque o celular já tem tudo que você quer e vai precisar pra fazer essa edição No seu próprio celular da Xiaomi, na sua galeria, você vai entrar no celular Vai selecionar a foto que você vai querer fazer essa edição Assim como eu fiz aqui agora Tô aí na minha foto E vamos dizer que eu queira tirar essas pessoas que estão na foto Por exemplo, o guitarrista, que é o meu guitarrista aí Topado, Jacelmo E as outras pessoas que estão aqui também na foto Digamos que eu queira tirar essa foto e deixar só a minha foto Só a minha pessoa nesta foto O que é que eu vou fazer? Acompanha comigo aí Você tá vendo aqui que embaixo tem essas opções aqui, né? Tem a parte de compartilhar Né? Eu tô falando aqui da... Da sua esquerda pra direita Beleza? Tem a parte de compartilhar Tem a parte de fazer edições, né? Por exemplo, de fazer um... É... Colocar um efeito automático Fazer cortar a imagem, né? Da forma que você quer Tem os filtros Tem o ajuste E por aí vai Então, nessa opção aqui Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Nesta segunda opção aqui que eu entrei A gente tá na parte de básico, né? Essa aqui é a parte de básico Só que o segredo Ele tá aqui, ó Na parte de inteligência artificial Que é de lado do básico Você vai selecionar aqui Beleza? Vai entrar nessas opções Que são as opções mais avançadas E aqui, na primeira opção Tem apagar Você vai clicar em apagar Beleza? E tem essas opções aqui, ó Manualmente Remover linhas Remover pessoas Você vai clicar em remover pessoas Ele vai fazer a leitura Das pessoas que estão na imagem Lembrando que Se você for fazer A retirada de algum objeto Alguma coisa Você pode fazer isso manualmente Ou por linhas Beleza? E se tiver alguma pessoa Que você queira remover da sua imagem Você vai colocar como remover pessoas Beleza? Que é bem mais simples E bem mais didático E aí você vai selecionar A pessoa que você quer retirar Estou selecionando aqui, ó Como vocês estão vendo E clicar no x Olha a mágica aí Acontecer agora Olha lá Aqui também Vai selecionar Vai clicar no x Vai sumir Aqui também E é isso, galera Tá aí a foto Totalmente limpa Digamos assim Só com a imagem que você quer Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Não esquece de se inscrever no canal Porque vai ter mais vídeos Como esse Então se você gostou Deixe o seu comentário Que vai me ajudar bastante aí E é isso, galera É nóis Tamo junto E até mais